Os Estados Unidos estão satisfeitos com a mudança de tom do Irã em relação ao programa nuclear. Washington, por não der a levantar as sanções contra o país no prazo de meio ano, se desearão cumprir com uma série de medidas. Num raro encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã e do chefe da diplomacia norte-americana nas Nações Unidas, os dois diplomatas mostraram-se otimistas, mas cautelosos. Estou satisfeito com este primeiro passo. Agora temos de ver se podemos combinar as nossas palavras positivas com ações sérias para que possamos seguir em frente. Creio que ficámos todos satisfeitos por o ministro Zarif ter vindo e nos ter apresentado um tom muito diferente. Escusado será dizer que uma reunião e uma mudança de tom, que foram muito bem recebidas, não respondem ainda a essas perguntas e há ainda muito trabalho a fazer. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, apesar de não ter feito ainda concessões, mostra-se mais brando do que o antecessor Mahmoud Ahmadinejad. O Irã tem sofrido com as graves sanções impostas pela comunidade internacional. As exportações de petróleo caíram 60% em dois anos. Por dia, as perdas ultrapassam os 100 milhões de euros.